E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Essa aqui é a Max Max 2024 Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra ela Primeiro aqui ó, filtro esportivo da Cayenne Dispensa comentários né Ele é um filtro com fluxo maior de ar, dá um desempenhozinho a mais E também ele é lavável, então eu posso ficar lavando ele sem precisar botar fora e comprar outro Acompanha na caixinha aqui um adesivo Pra informar que não é pra descartar o filtro né Que as tu levam na oficina mecânica Ah, troquei o filtro e bota fora da Cayenne Que é um brindezinho que todo mundo gosta de ter pra colar na moto Outro que eu comprei Um filtro pra colocar no CVT Essa moto ela tem dois filtros pra quem não sabe O filtro de ar E aqui na frente um filtro que filtra o ar que refrigera o CVT Esse sistema de transmissão ele esquenta demais Precisa tá sempre bem arejado Ele vem com os mesmos adesivos do outro ali né A diferença é que ele é de espuma de poliuretano Poliuretano E esse aqui foi uma questão econômica porque essa moto suja demais E tem que ficar sempre trocando esse filtro Que custa 130 reais Então eu prefiro gastar 250 nesse que eu compro uma vez só E vou só limpando Barbada né Outro brinde que eu comprei pra moto Ó, na concessionária Comprei três adesivos É aquele que vai no tanque da Yamaha R3 Esse aqui eu paguei baratinho Paguei 15 reais cada um Pra vocês terem uma ideia Na internet os caras vendem a 38 cada um Então vale a pena pesquisar Vou colar em algum lugar aqui, não sei aonde Dar uma personalizada na moto Né, Monster e Yamaha Combina e tal, eu gosto Vou instalar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou Pessoal desmontado Fica assim o sistema Aqui a caixa de ar Aqui é o CVT E aqui é o filtro do ar que refrigera o CVT Vou mostrar pra vocês que como já tá sujo Aqui a parte de dentro, né Obviamente limpinha Mas olha por fora Ó, que tem de sujeira Vou tentar colocar no chão aqui pra mostrar pra vocês Como é que tá sujeira Ó, estendi um pano branco e limpo Olha aí A moto com apenas 2.500 km Complicado, né E tem que ter isso aqui Porque senão Sujeira vai tudo pro sistema ali Corrói as polias Corrói a correia Sem falar que restringe o ar E superaquece o sistema, né Vocês não fazem ideia o quanto que aquece aquilo ali Meu, esse filtro pra ter uma ideia Tá quente Tá muito quente É muito atrito, né De borracha com metal Já voltamos Aqui tá o filtro da Inflow Ele é de espuma Como vocês podem ver O encaixe dele é perfeito Igual o original Não tem mistério, ó Bem seladinho Só colocar de volta na moto Aqui, pessoal O filtro original Como é que tava Pouco sujo E aqui como é que ficou, ó Bem especificado Pro mecânico não colocar fora O filtro esportivo E uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó Tem umas bordinhas Limpe bem Tanto da caixa Como da tampa Aqui, ó Porque é onde o filtro vai Vedar, entendeu Ele fica enfiado aqui, ó Como se fosse uma junta de motor Ele faz a vedação Entre a caixa E a tampa Ou o contrário, né Entre a caixa e a tampa Entendeu Pra não dar entrada de sujeira Já voltamos Aqui ficou o filtro instalado E aqui foi onde eu coloquei O adesivo na tampa Foi o único lugar que eu encontrei De advertência Pro mecânico não Colocar fora o filtro Então tá aí a motoca Tudo montadinho no lugar Eu vou dar duas dicas pra vocês Primeiro Esses parafusos aqui Tem um que é diferente É esse da frente aqui, ó Ele é maior, tá Outra dica Esses dois parafusos aqui Coloquem primeiro Que você precisa dar a tampa solta Pra você conseguir enfiar o dedo aqui Pra segurar Senão você não alcança O parafuso Ele fica lá dentro É impossível você enfiar ele aqui E tentar achar onde é que ele fica E a terceira dica Passe um pouquinho de WD-40 Nessas tampinhas aqui Antes de colocar Que ela encaixa facinho Vamos ouvir o ronco agora Será que mudou o ronco da máquina Quantos quilômetros? Dois setecentos e oitenta Ah, o controle de tração Não deixa ela acelerar Pera aí que eu vou desativar ele Agora vai Mudou bem pouquinho Bem pouquinho Quase nada Mas enfim, é isso aí Vou postando pra vocês as impressões Do que melhorou na moto E era isso É bonita, né Só tem que dar uma lavada É bonita, né